Eu tenho a pálpebra gordinha, não tenho dinheiro para fazer blefano para a tia, mas eu gostaria muito de conseguir camuflar essa pálpebra. Então, olha só. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com luz e sombra. Então, como é esse jogo de luz e sombra? Deixa eu pegar o meu pincelzinho aqui e vou mostrar para vocês. Normalmente, quando você vai fazer uma maquiagem nesse estilo, se você não sabe ainda o jeito certo de fazer, o que você vai fazer? Você vai colocar um escuro aqui e um claro aqui. Só que onde você coloca o claro, você dobra de volume. Você dobra o volume do claro. E onde você coloca o escuro, você reduz o volume completamente. Então, vamos pensar um pouco na lógica? Se aqui está gordo e aqui está fundo, esse espaço está menor. Se eu escurecer, ele vai ficar ainda menor. E se eu clarear aqui, ele vai ficar ainda maior. Então, eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou clarear aqui e vou escurecer aqui. Quando eu faço isso, eu trago luz aqui e trago profundidade para onde está gordinho. Pronto. A partir do momento que você faz isso, você já está fazendo a maquiagem do jeito certo. Ó, claro aqui, tá? E escuro aqui. Pronto. Aí sim, agora sim. Agora você conseguiu fazer o efeito de luz e sombra certinho para o formato do teu olho. Pronto. Pronto.